Agora mais, outra, 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 vamos fazer outra, capricha, vamos lá, manda ver, segura. Oi! Alô, Brasil! Vai dar um abraço pro Rio Grande do Sul, meus amigos, segura! Vai lá, busquinha! Vai lá, busquinha! Eu fui criado na lida de campo, não acredito em essa oração, fui na instância tocar um desafio, morreu voado na população. Tivo, caiteiro! Sucesso! Segura, chapulinho! Tivo, caiteiro! 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 Ninguém mais o brilho Mas se o balé no fim do portão deu Manchão de sangue é esfora brancada Anoiteceu o fogo pelo campo Procurando o morto pela enferrada Contraram a vela, fizeram caixão A minha mãe estava encomendada A meia-noite mais mil pessoas Deixaram na busca desaconsuadas Daqui a pouco ouviram o troféu Olharam o campo, noite em luarada Eu tinha vindo no torno e no negro Eles são olhando uma marcha dosgada A minha mãe estava encomendada A minha mãe estava encomendada Tinha uma preta no meio do corpo No interior do chai eu falei assim Venha provar a marcha do torzinho Faça o favor e vou tirar o cilindro Andou no vinho mais de meia hora Deu uma luta lá no centro da vinho Levei pra casa o meu torzinho negro Mais uma história que chega no meio do chai eu falei assim Se ser assim